Essa dica é bem importante, tá? Eu não tô conseguindo esfumar igual eu tava esfumando esse lado. Então, a dica que eu tenho pra vocês é... Pega um diluidor, aplica aqui no braço, não em cima do preto, aplica aqui, ó. Fora. Tá vendo, ó? Uma gotinha aqui, ó. Tá vendo? Molhado. Ó, aqui. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Prazer em só. Aí você vai dar uma molhadinha assim, ó. Ó. Tá vendo? E aí você vai começar a esfumar, ó. Tá vendo? Ó. Vai te facilitar, na hora do esfumado, aquilo que tá seco na pele, tá? Isso aqui eu aprendi sozinho, tá? Isso aqui eu aprendi na raça. Uma vez uma aluna minha borrou um delineador dela. E ela olhou pra minha cara e falou assim... Eu nunca me esqueço dessa história. Ela olhou pra minha cara e falou assim... Eu não vou tirar foto do seu lado. Que às vezes o aluno não acertava... Não ficava tão bonito o lado do aluno. Aí eu falava... Pode tirar foto do meu, não tem problema. Pode falar que é o seu. No seu Instagram. Porque nem sempre o aluno vai aprender 100%. E aí eu deixava o aluno tirar foto do meu lado. Tava nem aí. Deixava. Porque ele vai aprender com os erros dele. Ele não vai sair profissional do meu curso de um dia. Aí eu falava... Pode tirar foto do meu lado. E a aluna olhou pra minha cara e falou... Hoje em dia ela é maquiadora. Ela olhou pra minha cara e falou assim... Eu não vou tirar foto do seu lado. Eu quero tirar foto do meu. E eu quero que o meu fique igual o seu. Aí na hora eu falei... Eu vou ajudar essa aluna a arrumar isso aí. Eu sabia arrumar? Não sabia. Não sabia porque já tinha secado. Eu falei... Eu vou tirar. Eu vou tirar. Porque ela secou, eu vou tirar. Mas aí não. Aí eu falei assim... Na minha percepção eu falei assim... E se eu vier... E se eu vier... Com um pouquinho de diluidor. E tentar arrumar. Será que não rola? Falei... Já vou ter que tirar mesmo. E aí deu certo. Arrumei. Foi babado. E eu nunca me esqueci dessa técnica. Desde então. Eu sempre usei ela. Quando às vezes eu deixava o aluno sozinho. Porque às vezes o aluno não ficava muito à vontade, né? Às vezes o aluno não ficava muito à vontade comigo perto. Eu não ficaria. Porque eu sou extremamente nervoso pra essas coisas. Eu não ficaria. Então o que eu fazia? Eu deixava o aluno sozinho. Quando eu voltava, tinha várias cagadinhas. Eu ia lá e arrumava. Não tinha problema com isso. Mas eu ajudava... Quer dizer, arrumava não, né? Ajudava o aluno a arrumar. Mas aí eu tinha esses truques. Então foi um truque meio que eu incluí na minha lista de truques pra arrumar. Quando tá estragado pra não precisar tirar. Entendeu? Babado. Mas é coisas que você só aprende na raça. Não adianta. Não adianta. Coisas que você só aprende na raça. É babado. Eu acho que essa dica rende um vídeo, viu? Então... Eu acho que eu vou deixar isso. Obrigado.